Música Sem você chegar No sentido do barulho Ninguém sabe o que eu sofri Amarelo o reservo de seus tempos Música 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 Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em que eu te amo Esqueço de amar É quase uma dor Música 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 Música